Tá, eu não tô vendo a tela que eu tô com você, tá? Tô olhando só a apresentação. Tá bom, mas aí quando a gente começar, a gente vai colocar na tela do vídeo do YouTube, e aí você pode ficar à vontade, a gente te avisa, tá bom? Tá, beleza. Bom, acho que a gente já tá ao vivo, tem já um grupo bom vendo a gente. Bom dia, pessoal, muito prazer estar com vocês aqui nessa manhã, sejam bem-vindos para mais um webinar da APG Student Chapter da UERJ. Meu nome é Alain, eu sou secretário da APG da UERJ, e é um prazer estar trabalhando nisso aqui com vocês, com a Gabriela, porque é um trabalho de divulgação científica muito bom, que tem movimentado o Brasil todo, e a APG tá uma das frentes que faz esse tipo de trabalho. Então, tô bem feliz de estar aqui com vocês. E eu queria agradecer muito a Gabriela de participar com a gente desse movimento, e de transmitir pra gente o trabalho que ela tem feito ao longo desses anos, como pesquisadora, e trazer esse conhecimento pra gente. O título da apresentação de hoje é a Tectônica de Sal, conceitos básicos e aplicação, estudo de casos sobre saltwills no Mar do Norte. A Gabriela Salomão, que tá aqui com a gente hoje pra apresentar, ela é geóloga, formada pela USP, com especialização em sismo-estratigrafia, e mestrado em análise de bacias sedimentares pela UERJ. No seu mestrado, ela desenvolveu pesquisa sobre vaporitos e sinrift na bacia Sergipe Lagoas, e ela atuou como geóloga na área de geologia de engenharia em projetos de barragens. Também tem experiência na área de óleo e gás, tendo atuado como geóloga de exploração da ANP, e na Rosneft Brasil. Atualmente, ela está cursando doutorado em Tectônica de Sal na Imperial College London. Obrigado mais uma vez, Gabriela, por aceitar estar aqui com a gente hoje. O link pra solicitação de certificado, pra quem tá nos assistindo, vai ser liberado durante a apresentação, nos comentários. Então, fiquem ligados aí nos comentários também, vai ter o link, vocês preenchem o formulário e a gente vai enviar pra vocês os certificados. E, bom, vou te passar a palavra, Gabriela, a gente tá aqui no backstage, tá? Qualquer coisa que precisar, é só dar uma cena que a gente aparece e fala com você. Tá bom? Acho que é isso. Tá bom. Obrigada, Alain, queria agradecer muito, queria agradecer o pessoal da APG, do Estudente Charter da UERJ, pela oportunidade de fazer essa apresentação hoje. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e que, como eu fiz o mestrado, a especialização da UERJ, é uma universidade pela qual eu tenho um grande carinho, eu sinto muito honrada de hoje estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu trabalho, então, muito obrigada. Eu só queria avisar que eu tô tendo um pequeno contratempo em casa aqui hoje, minha filha tá um pouquinho doente, então, eu vou ter que encerrar exatamente às 11 horas, porque aí ela vai ter uma consulta médica, eu vou ter que ir com ela. Então, eu vou tentar ser um pouco breve, pra gente ter tempo de responder perguntas ainda aqui ao vivo, mas, caso não dê tempo de responder, ou caso eu não consiga responder todas as perguntas, sintam-se à vontade pra me enviar e-mail, meu e-mail tá aqui na apresentação, e eu deixei o e-mail com o pessoal, também com o Alan, vai estar nos comentários depois, vocês podem enviar e-mail pra mim com qualquer dúvida no final, se não conseguir responder, eu já peço desculpas em antemão, caso eu tenha que encerrar antes das perguntas. Bom, então, como o Alan falou hoje, eu vou falar um pouquinho sobre tectônica de sal, uma introdução bem básica, e um estudo de caso, aplicação de tectônica de sal aqui no Mar do Norte, que é o meu projeto de doutorado no momento. Então, gente, me desculpa também, os slides estão em inglês, eu não consegui traduzir, mas eu vou falar em português, obviamente, e depois qualquer outra dúvida que surja, vocês mandem as perguntas, ou depois me mandem e-mail. Então, vamos começar desse essencial. O que é sal, afinal? Do que a gente está falando? A gente está falando de rochas evaporíticas, que foram geradas por evaporação, pela precipitação, a partir de uma salmoura saturada em sais. A gente pode ter como exemplo, aqui nessa figura, deixa eu só botar o pônico, se a gente tiver uma bacia restrita com acesso de água do mar, restrito por uma barreira, e tiver a evaporação superando o fluxo de água, então a gente vai começar a precipitar minerais evaporíticos. Existem vários minerais evaporíticos, o mais comum é a lita, mas também tem a nitrita, gipsum, minerais sais de potássio, que são a carnalita, a quidrita, são vários minerais evaporíticos, e também carbonatos, são associados com a presença de evaporíticos. Mas quando a gente pensa em sal, o mais comum deles é a lita, que é a composição química, é o NACL, cloreto de sódio, que é o mesmo sal que a gente usa na nossa cozinha, no nosso dia a dia, ele ocorre naturalmente como uma rocha, precipitado como um mineral, nas bacias sedimentares. Então, e por que a gente se importa com sal? Por que a gente quer falar sobre sal? Porque existem depósitos de sal em várias bacias ao redor do mundo todo, em todos os continentes. inclusive depósitos muito grandes. Inclusive no Brasil, os mais conhecidos depósitos de sal no Brasil estão nas bacias da costa brasileira, principalmente Santos e Campos, tem a maior quantidade, mas também tem a bacia de Sergipe, Cala Boa, Espírito Santo, outras bacias. E também nas bacias interiores do Brasil também tem depósitos de sal, mas como vocês podem ver, bacias sedimentares têm depósitos de sal ao redor do mundo. Mas por que é importante estudar o sal? Porque o sal, ele nos ajuda a entender a evolução da bacia sedimentar como um todo. A gente, entendendo as estruturas formadas pelo sal, a gente consegue entender como aquela bacia sedimentar evoluiu ao longo do tempo. Além disso, grandes, gigantes campos de hidrocarbonetos estão relacionados com bacias onde há sal. Alguns exemplos são as bacias de Campos e Santos no Brasil, onde tem campos de petróleo gigantes associados às estruturas de sal, no caso do Brasil, no pré-sal, no Golfo do México e também aqui no Mar do Norte. Então, tem uma relação bem importante entre grandes descobertas de petróleo e bacias com sal. Além disso, o sal, ele também é útil para repositórios de CO2, pelas propriedades físicas devem ser impermeável e pelas características físicas ele é uma boa rocha para se armazenar CO2. Também, pelos mesmos motivos, pelas mesmas propriedades físicas do sal de ser impermeável, ele também pode atuar como depósito de rejeitos nucleares e também ele pode ser usado como recurso mineral. No Brasil, em Sergipe, Alagoas, por exemplo, tem minas onde o sal é explorado para se utilizar o potássio, os sais de potássio e outros minerais que contêm os diversos tipos de sal. Então, por isso, a gente está aqui perdendo o nosso tempo para falar sobre sal, porque ele tem uma importância no contexto geológico, na indústria e na pesquisa. O sal, o sal é uma rocha que flui, porque o sal, ele tem propriedades físicas únicas que o diferenciam das outras rochas e essas propriedades físicas únicas do sal determinam a sua reologia e o seu tipo de deformação. Ele se deforma de uma maneira muito diferente da maioria das outras rochas. Então, uma das principais características físicas do sal é a baixa viscosidade. A gente pode ver aqui nessa comparação, nesse gráfico onde a gente tem a viscosidade aqui no eixo no eixo X, o sal se posiciona aqui com mais ou menos 10 elevado a 15 pascados. Enquanto, por exemplo, o folheiro é muito mais viscoso, o quartos, o granito, as rochas do manto. Então, o sal é bem menos viscoso que a maioria das rochas. E a carnalita, que é um outro tipo de sal mais rico em potássio, é ainda mais viscosa e o que para se comparar um pouco seria um pouco mais viscoso do que os sais seria uma lava uma lava reolítica. O sal ele também tem uma alta condutividade térmica. Em comparação às outras rochas, a condutividade térmica do sal é bem maior. uma outra característica muito importante do sal é que ele tem baixa densidade e, além disso, dele ter baixa densidade, a alita em densidade em torno de 2 gramas por centímetro cúbico, ele não compacta com a profundidade. Então, a pequenas profundidades, outras rochas podem ser, o sal pode ser um pouquinho mais denso que as outras rochas, mas a partir do momento que essas rochas são compactadas dentro de uma bacia sedimentar, são soterradas em uma bacia sedimentar, por exemplo, folheiros e arenitos, eles vão compactar e vão aumentar a sua densidade. O sal, ele vai manter ou até diminuir um pouco a sua densidade. Então, ele é muito menos denso que as outras rochas numa bacia sedimentar. Ele tem essa característica de não compactar com a profundidade. Uma outra coisa é que também o sal, ele tem um comportamento ductil na maioria das situações geológicas. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a profundidade aqui no eixo Y. E aqui, essa linha separa. Pra esse lado dessa linha, os materiais se comportam de maneira ductil. E desse outro lado se comportam de maneira ductil. Então, o sal, por exemplo, sem ter o sal, sem ter com traços de água, que a gente chamaria de wet sal, a partir de poucos metros, ele já começa a se comportar de maneira ductil. E o sal, dry salt, sem traços de água, também a partir de poucos metros, já se comporta de maneira ductil. e essas curvas aqui mostram qual é o comportamento do sal para diferentes taxas de deformação. Então, praticamente todas as situações geológicas, o sal se comporta de maneira ductil. Mas isso também é ao longo do tempo geológico. Não significa que na superfície, com uma deformação com um tempo muito curto, ele não vai se comportar de maneira ductil. mas ao longo do tempo geológico e com poucos metros de soterração, soterramento, o sal já se comportaria de maneira ductil. Outra coisa, o sal também é mais fraco que as outras rochas. Se a gente vê esse perfil de deformação, tanto para esforços distensionais quanto compressionais, a maioria das rochas teria um crescimento linear, onde a resistência ao esforço aumenta linearmente para as outras rochas na medida que elas vão sendo soterradas à profundidade. Porém, o sal, mesmo a grandes profundidades, a resistência ao esforço dele é muito pequena, aqui é menor do que um megapascal e ele não aumenta da maneira que a profundidade aumenta, ele se mantém constante. bastante. Então, essas propriedades físicas únicas do sal que a gente acabou de ver, viscosidade baixa, alta combustividade térmica, baixa densidade, dúctil e mais fraco que as outras rochas, elas são propriedades físicas únicas que fazem com que o sal possa fluir. Então, ao longo do tempo geológico, claro, mas por que que o sal flui? Mesmo ele tem essas propriedades físicas que propiciam ele a fluir, mas o que faz ele fluir? O mecanismo que faz o sal fluir é sobrecarga diferencial. Então, em uma bacia, a gente pode pensar de uma maneira simplificada como se o sal se comportasse como um fluido pressurizado. Então, havendo diferenças de elevação ou diferenças de pressão, isso já seria suficiente para causar uma diferença de sobrecarga que faria com que o sal fluísse. Bom, depois, mais à frente, eu vou deixar um link para os livros essenciais de tectônica de sal onde podem explicar mais a fundo os princípios, da sobrecarga e todos os mecanismos para que o sal fluir, também um link para outras aulas mais completas. Então, aqui é uma visão mais geral. Mas, dentro de mente que o sal tem essas propriedades físicas únicas que ele pode fluir por diferença de sobrecarga ao longo do tempo biológico, o que acontece é que quando você tem depósitos de sal em uma bacia que está soterrada a diversos quilômetros de profundidade e submetida a diversos forços tectônicos, várias estruturas de sal são geradas. Então, o sal vai se deformar de maneira que ele flui e ele se move de uma área para outra formando diversas estruturas. Então, aqui tem um pouco da nomenclatura dessas estruturas. Aqui está a nomenclatura clássica em inglês, mas a gente tem algumas traduções para o português. Por exemplo, tem os diáperos de sal, que é os diáperos que em português a gente fala os diáperos, sal de pilus, que também são as almofadas de sal, ou as anticlinais de sal. Além disso, o sal ele pode formar esses, quando ele forma esses diáperos de forma mais arredondada, mais isolada, a gente chama de sal de estoque de diáperos, mas quando ele tem essas formas mais alongadas, ele forma um sal to all, uma parede de sal. E aonde o sal, o sal ele flui para essas estruturas e ele, da onde ele se moveu e o sal afilou, a gente chama de sal to all, que vai ser o tema que eu vou falar mais à frente, onde a gente vai aplicar os conhecimentos sobre o território de sal no meu projeto. Mas voltando aqui às estruturas formadas pelo sal, vocês podem ver que é uma gama bem diversa de estruturas, inclusive estruturas bem complexas podem ser formadas. Além disso, o sal, ele também pode formar estruturas que a gente chama de autóctone, ou seja, o sal está ainda ligado à base à base do sal, mas ele também pode formar estruturas alóctones, aonde ele adentra níveis superiores na estratigrafia, formando essas línguas de sal, ou ele pode se desprender totalmente da base autóctone do sal, como nesse caso aqui, e é o que a gente chama como se formasse uma gota, então o diápido, aonde a ligação dele com a base autóctone do sal já foi desprendida e ele está totalmente elóctone em meio a níveis superiores da estratigrafia. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho como que essas estruturas de sal evoluíram. Eu vou dar alguns exemplos de diápidos de sal, que são as estruturas mais comuns para a gente tentar entender como que elas se formam. Tem vários mecanismos pelos quais o diápido de sal pode se formar. Por exemplo, a gente tem o diápido reativo. Nesse caso, a gente tem sedimentos na cobertura do sal que são pré-cinemáticos. Então, você teve depósitos de sal aqui nessa camada, depois diversas outras camadas sedimentares depositadas em cima e não teve, por enquanto, nenhum movimento do sal, nenhum movimento tectônico. Mas aí, depois que toda essa cobertura foi depositada, se você tiver, por exemplo, uma distensão regional com a formação de falhas normais e de um grave, então, o sal, ele vai começar a preencher os espaços gerados por essa falha, porque vai ter uma diferença de sobrecarga. Aqui, nessa parte onde se formou o grave, a gente vai ter uma pressão menor, porque a gente tem menos coluna de rocha do que nessa parte aqui, onde você ainda tem toda a coluna de rocha com a mesma espessura. Então, como tem essa diferença de sobrecarga, o sal vai fluir da maior pressão para a menor pressão, para tentar equilibrar. Aí, o sistema vai tentar entrar em equilíbrio de pressões. Então, o sal vai preencher esse espaço gerado pelo grave e, assim, vai formar um diátero e, com a medida que o sistema vai se distendendo, vai diminuindo ainda mais a espessura aqui no grave, o diátero vai crescendo. Aqui, a gente pode ver um exemplo na sísmica, na bacia de campos. A gente tem aqui diáteros reativos que foram formados devido à distensão regional e, entre os diáteros, essas camadas, a gente tinha sal previamente, por exemplo, como nesse caso aqui a gente tinha sal, mas aí, como o sal fluiu todo para dentro do diátero, essa área foi afinando ao ponto de as rochas que estavam depositadas acima do sal entraram em contato com as rochas que estavam abaixo do sal. Então, o pós-sal está em contato direto com o pressão. E aí, a gente foi numa sutura, uma superfície onde o pós-sal se encontra com o pré-sal. Essa superfície é chamada de salt weld. Weld, a gente pode traduzir como solda. E, também, em português, a gente usa muito chamar essas áreas como janelas de sal. Então, é como se você tivesse aberto uma janela do pré-sal para o pós-sal, porque o sal fluiu dessa área para uma área de menor pressão, para a área onde estão concentradas as falhas normais. Outro método de formação de diáferos são os diáferos passivos. Eles se formam por um processo chamado de downbuilding. Se tiver, então, uma diferença na espessura dos sedimentos que estão na cobertura do sal, e aí, essa diferença de espessura vai gerar sobrecargas diferenciais, o que vai acontecer é que o diáfero vai crescendo à sua altura, porém, o topo do diáfero ele sempre vai ficar próximo da superfície sedimentar, enquanto a base vai subsidindo junto com os sedimentos. E os novos sedimentos que vão chegando na bacia vão aumentando essa sobrecarga, vão preenchendo esse espaço, toda a base da bacia está em subsidência, a base do sal também está em subsidência, os sedimentos vão preenchendo esse espaço, e o topo do diáfero ele fica, digamos assim, mais ou menos fixo, perto do nível da superfície sedimentar, então, assim, esse diáfero vai crescendo de altura por esse processo chamado downbuilding. E os sedimentos, a cobertura desse sal, ou então as rochas mais novas que esse sal, nesse caso, elas são sim cinemáticas ao sal, elas são depositadas ao mesmo tempo que o sal está em movimento. No caso anterior, elas foram depositadas antes do movimento do sal, e nesse caso elas são depositadas durante o movimento do sal. uma outra maneira também de se formar diáferos é conhecido como diáferos ativos. Então, você já tem um diáfero que ele pode ter sido formado de uma maneira reativa ou passiva, e aí você, após a formação desse diáfero, você tem uma outra cobertura sedimentar, você tem esse outro, essa outra camada mais nova cobrindo o diáfero, como se fosse esse novo teto de rochas. Nessa primeira situação aqui, há um equilíbrio de pressões, então, a pressão abaixo da camada de cobertura e a pressão abaixo da camada de sal, elas estão em equilíbrio. Porém, tem uma espessura limite no topo do diáfero aonde vai haver essa diferença de pressões. Então, se a espessura desse topo não foi espessa, se esse topo não foi espesso o suficiente, vai haver uma instabilidade. E aí, o diáfero vai começar a crescer, aumentar em altura, de maneira ativa. Então, vai ficar instável, porque a pressão abaixo do diáfero vai ser menor do que a pressão abaixo da coluna, com toda essa coluna de rocha da cobertura. Então, pra compensar, causa essa instabilidade, o teto ter ficado mais fino e pra compensar essas diferentes pressões, o diáfero ele vai inflar. E a partir do momento que o diáfero cresce e infla, ele vai atingir um certo ponto onde as pressões vão se equilibrar, então, o teto, o que está sobre, depositado sobre o diáfero, ele vai arquear e o sistema que vai entrar em equilíbrio, as pressões dentro do diáfero, mas vai em equilíbrio com as pressões abaixo da cobertura e o diáfero vai estagnar, vai parar de ganhar altura. Então, aqui foi só uma explicação bem breve e simplista de como os diáferos, que são uma das principais estruturas de sal, se formam, mas há diversas estruturas de sal que se formam por diversos outros mecanismos que a gente não vai entrar no caso agora. Aqui, só um exemplo, também, de um diáfero de sal ativo no Golfo do México, onde a gente pode ver os extratos arqueados sobre a camada de sal. Também é comum, para identificar esse tipo de diáfero, os extratos terminando, afinando contra o diáfero, criando esses omelettes, e também é muito comum ter grave na crista do diáfero, além de se formar esse arqueamento da topografia, esse arqueamento da superfície. Bom, agora que a gente falou um pouco das características do sal, um pouco da formação das estruturas de sal, alguns exemplos de sal na sísmica. O sal, geralmente, ele tem o topo bastante, como um refletor bastante forte, porque o sal, além dele ser pouco denso, ele também tem uma velocidade sísmica muito alta. Então, o contraste sísmico de impedância com as rochas que estão acima e abaixo, costuma ser um contraste bem forte. Então, geralmente, é um refletor bastante, uma reflexão bastante importante. Geralmente, quando o sal é formado principalmente por alita, ele tem essa característica de uma reflexão mais caótica ou transparente, na qual a gente não consegue identificar claramente horizontes dentro do sal, porém, esse, no caso, em que ele é predominantemente formado por alita. Porém, há vários casos onde o sal é heterogêneo, estratificado. Então, não tem apenas alita, mas tem vários outros minerais evapolíticos como anidrita, canalita, taquidrita ou até mesmo carbonatos, no qual a gente vai conseguir ver reflexões dentro do sal. Então, nesse caso aqui mostra um exemplo onde é predominantemente um sal composto por alita. E nessas sísmicas, a gente olhar, aqui é um dado 3D, se a gente olhar um horizonte, um slice aqui, uma visão em mapa, uma visão horizontal aqui no diálogo, a gente vai ver, a gente vai ter essa imagem. Esse aqui é o contorno do diálogo do sal, essa reflexão positiva mais forte indica aonde está sendo interceptado o topo do sal. Só para vocês terem uma ideia de como o sal pode ser visto na sísmica em sessão em um mapa. Outros exemplos de diversas estruturas de sal na sísmica, só para dar uma ideia da variedade de estruturas. Aqui são exemplos na área do meu doutorado, aqui no Mar do Norte, são dados públicos da agência de petróleo do Reino Unido. Então, a gente pode ver aqui a base do sal, esse refletor bem forte, aqui onde eu estou apontando, e o topo do sal, aqui a gente pode ver anticlinais de sal, áreas onde o sal está bastante afinado, quase formando as janelas de sal. Aqui também a gente vê, nesse caso aqui, o topo do sal formando essas anticlinais, aqui é uma área que tem bastante influência de compressão na evolução desses depósitos de sal. E, como vocês podem ver, nesse caso, o sal do Mar do Norte, que é conhecido como Zexter, é um supergrupo do Zexter, ele também é bastante heterogêneo, assim como o sal de Santos em Campos. Então, ele tem diversos outros minerais intercalados, não só a rita. Então, a gente consegue ver algumas reflexões internas dentro do sal, nos horizontes com uma reflexão bem forte, como é o caso aqui, dessas reflexões. Então, a gente não vê o sal com uma característica sísmica tão transparente. Outro exemplo de sal com estratificação, com esses intervalos de outros minerais dentro do sal, é um exemplo clássico da Bacia de Santos, onde a gente tem essa parte mais, essa reflexão mais transparente é predominantemente a rita, mas a gente tem diversas camadas dentro do depósito de sal que são de outros minerais evaporíticos e algumas vezes até não evaporíticos como carbonatos ou folheiros ou outros clássicos. É bem comum. E aqui um exemplo já de estruturas mais conversas de sal. Aqui um exemplo do Golfo do México, onde a gente tem diátronos, mas a gente também tem as línguas de sal, o sal alóptomo, o sal que ele forma um diátron e depois ele também pode extrudir ou entrar em camadas de níveis superiores da estratigrafia formando essas línguas de sal. Então a ideia aqui era mais dar uma ideia geral do por que o sal tem características tão únicas que fazem com que ele possa fluir e fazem com que ele possa criar essas estruturas tão diferentes e possa se deformar de uma maneira muito diferente das outras rochas e também dar uma ideia da variedade das estruturas de sal existentes. Mas isso aqui está muito longe de mostrar todas as possibilidades dentro do tectônico de sal. Então eu queria recomendar para quem quiser se aprofundar mais no assunto dois livros que são essenciais. Esse livro em português é o professor Webster Moriak com Pitas Atmar e a Silva dos Anjos é sal geologia e tectônica. Além dos conceitos básicos de tectônica de sal também tem exemplos em todas as bacias brasileiras. É um livro muito completo. Outro livro muito completo sobre tectônica de sal para quem pudesse aprofundar foi inclusive várias dessas imagens que eu mostrei o sal de tectonics principles and parts Jackson e Rebeck em 2017. Além disso tem aulas de tectônica de sal do meu orientador do doutorado professor Chris Jackson e as aulas dele estão disponíveis online. Aqui está a citação da aula dele mas eu passei o link para o pessoal do Sude Chatter e depois eles vão deixar nos comentários. Quem quiser acessar as aulas é um material muito mais completo muito mais extenso que quiser se aprofundar mais em torno e em torno. Espero que essa introdução tenha sido útil para a gente navegar agora no tema dos salt welds ou das janelas de sal que é o tema do meu doutorado. Então começando de novo por uma definição o que que é um salt weld ou uma janela de sal é uma estrutura que junta rochas que estavam previamente separadas por sal. Bom vamos ver aqui umas imagens para a gente conseguir entender isso melhor. Essa camada em rosa aqui nessa seção representa o sal. tudo que está abaixo do sal a gente chama de pré-sal ou sub-sal e o que está depositado acima de pós-sal ou supra-sal. Então quando o sal flui e gera estruturas como o diáteros por exemplo ele flui de uma área para outra. Então ele essa essa bacia essa mini bacia subsidiu no sal o sal fluiu para essas outras áreas que ficaram mais espessas essa área diminuiu a espessura a ponto de que as rochas que estavam acima do sal entraram em contato com as rochas que estavam abaixo do sal. Então a gente criou essa superfície que marca essa junção do pós-sal com o pré-sal que são as salt-wells. Então esse é um tipo de salt-wells porque existem uma classificação com três tipos esse é o tipo de salt-wells que se chama salt-wells primária então ela junta extratos que estavam acima e abaixo do sal em estruturas autóctones ou seja o sal aqui a base do sal está onde ele foi depositado então ele junta as estruturas autóctones. Também tem outro tipo que a gente chama de salt-wells secundária que é quando o extratos ao lado de um diátero de sal entram em contato então por exemplo esse diátero aqui a gente tem é os flancos desse diátero eles eles estão separados a gente tem tem uma distância aqui entre um flanco e outro flanco do diátero então tem uma mini bacia de um lado e outra mini bacia de outro no caso desse aqui esse diátero ele já foi comprimido então os flancos do diátero e o sal eles entraram em contato o sal fluiu completamente nessa área então as rochas que estavam de um lado do diátero entraram em contato direto com as rochas que estavam do outro lado do diátero então formaram uma salt-wells secundária como por exemplo está nessa sísmica aqui são exemplos sísmicos onde a gente pode ver uma salt-wells primária e uma secundária mas ainda tem um terceiro tipo de salt-wells que é quando uma camada de sal halóctone ou seja o sal ele a base do sal não é mais onde ele foi depositado inicialmente ele fluiu entrou em camadas superiores ele tem uma nova base do sal que é a halóctone e essa camada halóctone essa língua de sal ela ela também foi afinada porque teve a subsidência dessa outra limi bacia mais nova aqui em cima e fez com que as rochas ficavam acima do sal halóctone e entrassem com as rochas que estavam abaixo do sal halóctone então a gente tem uma salt-wells de terciária e aqui a gente tem um exemplo de uma salt-wells de terciária aqui é o topo de um diávio e aqui era uma dessas línguas de sal que foi afinada e foi gerada essa salt-wells de terciária então esses são os três tipos de salt-wells porém há outras maneiras de classificar o salt-wells em termos da sua completude digamos assim por exemplo se a gente olhar aqui nesse nesse diagrama nessa parte superior aqui a gente pode chamar uma salt-wells quando ela é completa é quando não tem mais nenhum sal deixado depois da subsidência dessa mini bacia ou seja o sal afinou completamente ele foi totalmente expelido e não há mais nenhum sal nesse contato porém existem casos em que a gente chama de salt-wells incompleta em alguns casos o sal não é não consegue ser totalmente expulso e não é possível se afinar completamente aquela camada de sal então quando tem uma pequena uma 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 camada de sal remanescente com uma espessura bem bem pequena geralmente menos de 50 metros é chamado de salt-wells incompleta e tem um caso intermediário que é descontínuo então ao longo da camada ao longo da superfície daquela salt-wells você tem áreas onde tem uma pequena camadinha de sal remanescente e áreas onde o sal foi completamente expelido além disso tem uma outra nomenclatura que é aparente salt-wells ela é aparente porque em algumas escalas parece que o elge é completo parece que você tem o elge mas em outras escalas você consegue identificar uma espessura remanescente de sal isso é muito comum na sísmica na sísmica se você olhar nessa região que parece que você tem o elge parece que as camadas do pós-sal estão em contato com o pré-sal mas quando você olha do poço ainda tem algum sal remanescente naquela área é uma das situações mais comuns encontrar algum sal remanescente e por que que os salt-wells são importantes são importantes primeiro porque eles podem ajudar a reconstruir a evolução geológica de uma bacia que contém sal porque à medida que a gente consegue identificar na sequência evolucionária da bacia quando o elge for formado a gente consegue ter uma ideia da superposição de eventos na bacia além disso a reologia e a composição dos sais remanescentes na superfície do elge é importante porque eles podem impactar a prospectividade na prospecção de hidrocarbonetos então como um exemplo a gente pegar esse sal primário aqui onde o pós-sal está em contato com o pré-sal se você não tiver nenhum sal remanescente ou se você tiver sais remanescentes que sejam compostos principalmente por anidrita ou algum resícito de carbonato que está dentro do sal que são rochas mais úteis que podem ser fraturadas ou que tem uma certa porosidade você você pode permitir a migração de fluidos através dessa janela de sal e esses fluidos podem se acumular em outros níveis da astrografia podem por exemplo migrar e acumular embaixo de uma terchera se essa fluido tiver uma pequena espessura de alita remanescente essa pequena espessura pode ser suficiente para selar hidrocarbonetos aqui tem uma acumulação nesse caso também há casos onde há pequenas espessuras de alita remanescentes em sal de alitos primários que também podem ser suficientes para selar uma acumulação então dependendo da espessura da composição do sal remanescente na sal trellis você pode favorecer ou a migração do sal ou a migração de hidrocarbonetos ou a acumulação sal trellis são muito importantes para a gente entender o controle de armazenamento de resíduos nucleares porque esses resíduos nucleares podem ser armazenados dentro de diáteros então é importante a gente vender os wells que estão relacionados a esses diáteros mesma coisa para armazenamento de CO2 tá então nesse projeto o que a gente quer saber é a avaliação de espessura e de composição do sal trellis ou das janelas de sal sobre sal remanescente ele existe nessas janelas de sal nos exemplos que a gente vai olhar se ele existe qual a composição ou qual a espessura como que isso relaciona com a espessura geral de todo o depósito evapolítico original quais os fatores que controlam a capacidade de um sal de áudio de transmitir fluidos ou de selar fluidos selar acumulações quais são os efeitos do processo de welding na velocidade sísmica na densidade e na porosidade das rochas que estão adjacentes ou seja as rochas estão acima e abaixo de um salt welding como que isso pode impactar o imaginamento sísmico qualidade reservatória e definição de trapa bom nesse caso aqui a gente vai tentar responder essa primeira pergunta em relação como a espessura e a composição do sal remanescente no salt welds se relaciona com a espessura do sal e a composição do sal original para responder essa pergunta eu vou mostrar um estudo de caso na parte sul do mar do norte na costa do reino unido então a área de estudo está localizada no mar do norte aqui na na costa do do emido a gente vai usar dados eu vou mostrar dados 3D e dados 2D de sísmica com com data set de 103 poços disponíveis e o intervalo de sal que a gente está interessado é do permiano é um super grupo zexton é um intervalo de sal bastante heterogêneo que além de alita tem diversos outros minerais intercalados minerais evaporíticos e também não evaporíticos bom então para começar para entender a variação composicional do super grupo zexton a gente desenvolveu um método de interpretação método de interpretação uma caracterização retrofísica dessas rochas para a gente conseguir interpretar as litologias presentes nesse intervalo de sal então para isso a gente utilizou 103 poços e fizemos três principais métodos de interpretação com algumas etapas de validação entre eles aí eu vou falar brevemente de cada método de interpretação bom para o primeiro deles a gente tentou a gente utilizou catópolis a gente utilizou os valores típicos para cada litologia esperada dentro dos super grupos zexton a gente pegou os valores típicos esperados para os logs de gama rei densidade sônico então são os valores padrão típicos para cada litologia e a gente selecionou esses catópolis então utilizando esses três logs as zonas onde os valores de gama densidade sônico se encaixavam dentro dessa variação de valores que a gente determinou baseado nos valores típicos para cada litologia quando esses três critérios eram atendidos então a gente interpretou a litologia de acordo com esses valores por exemplo para a lita os valores típicos de gama rei são de 0 a 30 densidade 1.9 a 2.2 sônico 64 a 72 ou seja a gente pegou os valores típicos para cada para cada litologia para a lita por exemplo e abriu essa esse esse vende essa gama de valores um pouco para menos um pouco para mais então a gente usou esses católogos centralizados no valor típico de a lita então todas as zonas aonde esses três lobes atendessem a esses três critérios a gente interpretou como a lita então a gente fez essa interpretação esse cálculo para todas essas litologias esperadas dentro do supergrupo Z com isso a gente obteve esse primeiro log de litologias como vocês podem ver tem áreas que ficaram em branco porque tem áreas onde aconteceu que apenas um dos critérios atendia ou nenhum ou só dois então se os três critérios não atendessem aquela área a litologia não foi interpretada mas a ideia com isso é que essas primeiras zonas que foram interpretadas baseadas nos valores típicos elas são as zonas que correspondem aos valores ideais daquela litologia então seria as zonas mais fáceis mais óbvias de interpretar então a gente com esse cálculo a gente conseguiu facilmente destacar essas zonas onde a gente tinha mais confiança na interpretação aí uma outra etapa para completar essas zonas onde esse nosso primeiro cálculo não não foi preenchido onde esse perfil não foi preenchido é o primeiro método a gente selecionou 26 desses 103 postos para fazer uma análise mais detalhada no crossplot uma análise mais interpretativa mais visual então a gente usou crossplots aqui nesse caso com densidade no eixo x e sônico no eixo y e plotou aqui os pontos desse log e usou o gama rei para colorir os valores então a gente consegue identificar clusters com diferentes propriedades petrofísicas além disso a gente pegou esse mesmo crossplot em vez de usar o gama para colorir os pontos a gente usou as litologias interpretadas no método anterior então a gente pode ver o cluster onde a gente está se concentrando os pontos relacionados a lita a carnalita carbonatos então por exemplo esse ponto x que foi interpretado como a lita para a gente interpretar esse ponto y que está apresentando propriedades físicas bem próximas valores de densidade e de sônico bem parecidos de gama rei bem parecidos então a gente também interpretou como a lita porque a gente entendeu que ele faz parte desse mesmo cluster de mesmas de propriedades petrofísicas similares então com isso a gente pôde completar a interpretação litológica para esses 26 postos criando esse segundo log porém como a gente tinha uma quantidade de dados muito grande 103 postos a gente usou um terceiro método que é mais robusto estatístico e que também consome menos tempo para completar a interpretação então a gente usou análise de clusters cluster e análises que é um método estatístico baseado no algoritmo de médias K e esse método para esse método a gente também usou como input os mesmos logs de gama rei sônico densidade nesse método ele agrupa ele classifica e agrupa as informações de acordo com a similaridade de propriedades físicas e também para calibrar essa interpretação estatística a gente usou os postos aqueles 26 postos que foram totalmente interpretados com base no cross-plot então cada cluster gerado foi associado a uma antologia então como vocês podem por exemplo esse cluster é relacionado a lita esse cluster é relacionado a cada lita e aqui a gente tem a calibração do resultado dessa interpretação estatística com a com a interpretação dos métodos anteriores e aí a porcentagem de calibração ou seja a porcentagem daquele cluster que está de acordo com a curva de calibração mostra o quão calibrado está cada cluster bom com isso a gente finalizou a interpretação litológica dos supergrupos R do intervalo de sal com todos esses postos então agora a gente entendeu com isso a gente conseguiu ter em mãos a variação composicional do intervalo de sal ao longo da área de estudo mas além disso então todos esses postos na área de estudo a gente tem agora a ideia composicional de como o sal com a composição do sal a gente também quer agora ter uma ideia da variação de espessura entender quais são as estruturas de sal presentes como elas se relacionam com a composição do sal então aqui são mapas de espessura do supergrupos então a gente pode ver em áreas mais em azul são áreas de um domínio que a gente chama de domínio de sal fino onde teriam o sal mais fino e a sal de uéus e nas áreas mais amarelas amelhadas onde a gente teriam o sal mais espesso que vai corresponder às alfabas de sal aos diáteros e aos sal de uéus aí agora a gente vai dar um zoom aqui nessa área pra gente ver um pouco melhor como que essas como estão essas estruturas aqui nessa área então a gente dando um zoom aqui nesse é um mapa de espessura baseado na sísmica mapa de espessura do intervalo de sal aonde estão destacados o domínio do sal mais espesso com contornos em preto e do sal mais fino com contornos em branco e a gente vai ver uma sessão sísmica passando pra essa linha amarela que é essa sessão aqui a gente pode ver que a gente tem anticlinares e almofadas de sal a gente também tem um diátero e tem uma sal tralde primária aqui na parte central da sessão aqui os uéus nessa região os uéus foram formados principalmente por compressão e a evidência são esses anticlinares e os diáteros mostrando compressão nos flóculos bom não vou entrar muito em detalhe aqui na estrutura o que a gente quer ver agora é a comparação entre espessura de sal e composição então se a gente pegar essa sessão desses poços que estão atravessando essa sessão sísmica essa sessão de poços a gente vai ver aqui a base do sal aqui eu não comentei que está aqui na sísmica em coxa a base do sal e a topa do sal em rosa eles estão marcados aqui nessa sessão de poços então a gente pode observar que nessas diferentes estruturas de sal com diferentes espessuras num diátero ou num sal tralde numa almofada de sal com essas diferentes espessuras a gente tem uma camada dentro dos rs tem uma camada superior que ela é mais rica em alita e outros sais imóveis sais imóveis que eu quero dizer são sais que tem uma capacidade geomecânica de fluir mais são menos viscosos então entra nesse caso alita e outros sais de potássio como carnalita mas principalmente alita nesse caso então essa camada superior ela é mais rica nesses sais imóveis outra coisa que a gente pode notar é que há uma essa camada mais superior ela varia de espessura de acordo com a espessura total do intervalo de sal então por exemplo aqui onde a gente tem um diátero que a espessura total dos extra é muito grande essa camada superior ela também é bastante espessa e aonde a gente tem o intervalo de sal mais fino aqui próximo do sal tralde essa camada superior ela é mais fino e há uma seção basal que ela é mecanicamente mais mais forte mais resistente aliás ela é mecanicamente mais resistente porque ela é formada principalmente por carbonatos e anegritas não há alita nessa seção mais basal dos extra e além disso essa seção mais basal ela tem uma espessura quase constante ao longo de toda a área de estudo e ao longo de todas estruturas de sal então independente se você está cruzando próximo de uma sal de óleo primária ou se o poço está cruzando um diáculo essa seção basal ela mantém essa característica de de uma composição de camadas mecanicamente mais resistentes e também mantém a espessura se a gente der um zoom e se aproximar aqui nesse poço onde é uma camada de sal mais fina próximo do sal de óleo para a gente olhar em mais detalhe a gente vai ver aqui a interpretação da litologia aqui nessa área então a gente tem essa camada composta mais de anegritas e carbonatos que são rochas mais resistentes e essa camada superior mais rica em Alita se a gente for olhar a proporção da composição das litologias presentes aqui nessa área próxima ao South Valley a gente vai ver que Alita é em torno de 38 39% enquanto os outros minerais as outras rochas que são bem mais resistentes mecanicamente do que Alita elas são a maior parte das rochas então traduzindo em termos de comportamento reológico de comportamento mecânico os sais móveis que mais arita nesse caso representam aproximadamente 39% e as rochas de maior resistência representam aproximadamente 61% agora vamos ver como que esse poço que é mais rico em rochas mais resistentes nessa área próxima do Eld e como que ele se compara com os outros poços nas áreas onde o sal é mais espesso então a gente pode ver que nas áreas onde o intervalo total de sal é mais espesso a proporção de Alita e sais móveis Alita é essa cor rosa é muito maior então o sal mais espesso é uma quantidade maior de sais móveis a gente pode ver isso traduzindo nesses gráficos perto do sal de sais móveis estão em torno de 39% e nas estruturas de sal mais espesso os sais móveis aumentam para aproximadamente 78% ou 85% então se a gente for pegar agora um quadro geral com todos os poços não só aquele exemplo de uma seção sísmica a gente pode ver nesse gráfico aqui onde cada barra representa um poço e nesse eixo nesse eixo vertical a gente tem a espessura total do intervalo de sal dos sais em metros e nesse outro eixo a gente tem a porcentagem dos sais móveis a gente pode ver que aqui os sais os poços estão organizados com os ex com a espessura total de sal menos espesso para mais espesso então aqui estariam mais os wells aqui mais os diálogos então a gente pode ver que a proporção de sais móveis representada por essa linha preta que a média móvel do sais móveis foi estranho nessa linha preta então tem uma tendência de aumento de sais móveis à medida que a espessura total do intervalo de sal também fica mais espessa ou seja quanto mais o sal está espesso quanto mais a espessura total do intervalo de extra é mais espesso mais rico em alita ele é mais rico nos sais móveis enquanto que as áreas relacionadas ao sal mais fino ou os wells ele é empobrecido em alita enriquecido em rochas mais resistentes a gente também pode ver aqui os sais móveis estão representados por essa cor rosa e o que está em transparente são as outras elitologias então as outras elitologias relacionadas àquela seção basal que é mais rica em elitologias mais resistentes a espessura dela a gente vê a média móvel dela ela é mais ou menos constante independente do tipo de estrutura que você está se é um diátero ou um elio essa base ela mantém uma estrutura uma espessura mais ou menos constante bom o que a gente pode concluir disso que ao longo dos diversos domínios estruturais ou seja onde o sal é mais espesso onde o sal é menos espesso o supergrupo Z é dominado por uma ele tem uma base uma unidade vasal dominado por camadas que são mecanicamente mais resistentes como por exemplo anidrita carbonatos e clássicos também além disso essa essa base mecanicamente mais resistente ela apresenta variações de espessura muito sutis então indiferentemente se é numa área onde é um weld incompleto ou onde é um diátero essa unidade basal ela 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 mantém essa espessura mais ou menos constante isso indica um caráter autóctone dessa base indica que que ela tem um caráter deposicional porque independente de como o sal fluiu pra formar essas estruturas essa base se manteve mais ou menos aonde ela foi depositada e guardando mais ou menos a espessura com a qual foi depositada esse esse caráter autóctone dessa unidade basal mostra que essa base onde não há anita mais composta por esses rostos mais resistentes ela não foi envolvida na deformação do sal ou seja ela não foi quando o sal fluiu essa base não foi removida e não fluiu junto com o sal ela se manteve no lugar onde foi depositada e algumas razões pra isso ter acontecido o efeito que se chama boundary drag ou efeito de borda porque quando tem o fluxo de sal tem experimentos que mostram que a velocidade de fluxo do sal ela é mais rápida o fluxo é maior com velocidade mais rápida no centro do intervalo como um todo e as partes do do intervalo de sal que estão próximos das bordas é como se tivesse um arrasto um atrito não é a palavra correta mas tem uma resistência maior a fluir então essa base ela obviamente está na base do do intervalo os extra então ela tem esse efeito do boundary drag que ajuda ou seja que dificulta o fluxo então uma das razões pelas quais a gente acredita que essa base não participou não se moveu não participou do fluxo de sal além disso as características mecânicas dessas rochas são muito parecidas com as rochas do pré-sal aqui no caso que é o grupo hotlins que são arenitos folheiros e carbonatos então eles são bastante úteis e tem essa unidade basal com essas características bem semelhantes então há uma grande possibilidade que essa unidade basal ela tenha se ela tenha se acoplado mais com o pré-sal e o movimento do sal ele teria tido um o limite né o detachment do movimento do sal seria acima dessa unidade basal a partir de onde você tem essa camada mais pequena lida então para ilustrar essa ideia então os primary welds aqui nessa região do mar do norte eles são compostos principalmente por essas camadas mais resistentes com esse caráter mais autóctone deposicional e são mais elas são empobrecidas em sais móveis elas têm uma proporção menor de sais móveis enquanto que o a parte mais rica em alita provavelmente fluiu para fora dos da da sal e fluiu para dentro dos diáteros então a parte mais nova do sal inflou os diáteros e a parte mais o que sobrou na parte dos welds o que ficou de sal remanescente seria na verdade quase nenhum sal como a lida seriam mais as camadas mais resistentes outros minerais evangélicos como amigridas e carbonatos para mostrar essa ideia por exemplo se a gente tiver um intervalo de sal aqui original onde a gente tem essas camadas que a gente está chamando de imóveis na base imóveis eu quero dizer mais resistentes ao esforço mais resistentes ao fluxo que comportam de maneira mais rúptil e então essa camada basal e uma camada superior mais rica em alíperas de sal imóveis com algumas pequenas interpalações dessas camadas mais rúpticas então esse seria o nosso intervalo de sal original se a gente começar a afinar o sal essa camada da base vai se manter com a espessura mais ou menos constante enquanto que essa camada de cima que você mais fica em alípera vai começar a diminuir a espessura porque a alípera que está presente aqui os sais mais móveis eles vão começar a afluir e à medida que o afinamento do sal o sal vai fluindo essa área vai afinando ainda mais então a gente vai ter um sal que tem essa base autóctone que não se moveu junto com o movimento do sal e mais um resquício dessa camada superior que está empobrecido em alípera porque a alípera fluiu para dentro dos diáperos enquanto isso essa área foi afinando essa camada superior foi perdendo a alípera foi sendo expulsa para dentro dos diáperos vizinhos que foram crescendo que foram sendo inflados isso seria isso pode ser explicado com esse mecanismo que chama purificação diferencial do movimento que ou seja os sais mais móveis eles tendem a afluir para as áreas de menor pressão então aqui onde foi afinado ficou empobrecido os sais móveis e além disso também o que fica remanescente no salt é essa camada basal que está desacoplada do movimento de sal e está provavelmente acoplada mecanicamente com o pressão então a gente notou que tem uma predominância de camadas mais úteis e móveis nos primary wells na área de estudo essas rojas mais rúteis mais resistentes mais propícias a deformação rúpera ou a fruturamento elas são favoráveis à existência de caminhos de migração através desses salt e áudios primários então além disso além de influenciar a existência de caminhos de migração esses salt e áudios na área também provavelmente influenciar como a deformação é absorvida pelas rochas adjacentes então a reologia e a composição original do depósito evapolítico eles são cruciais para determinar a composição e a espessura de salt e que vão levar a serem favoráveis ou desfavoráveis a caminhos de migração nesse caso por essa predominância dessas camadas mais rúteis mais rígidas e menos agrita então são provavelmente mais favorecem mais o caminho de migração lembrando que aqui a gente deu exemplos de welds primárias mas no projeto ainda vai haver estudos provavelmente de welds secundárias que aí já a composição seria provavelmente um pouco diferente porque a welds secundária ela vem a partir de áfrio que é em que se minha luta mas enfim essas conclusões são mais baseadas em welds primárias bom o que ainda tem para o futuro no projeto é estudar como que diferentes contextos tectônicos influenciam na formação de salt welds e na composição de salt welds trabalho de campo se possível obviamente por causa de todas as condições de pandemia que o mundo está vivendo em trabalho de campo no Marrocos para a gente tentar identificar a deformação associada aos welds nas rochas que estão abaixo e acima do sal e evidências de cimentação ou evidências de fluxo de fluidos através dos welds mas isso está pendente eu não sei se será possível e finalmente modelagem numérica da de salt welds para a gente entender como que a variação de estresse quando é criado um weld vai afetar as propriedades físicas das rochas que estão acima e abaixo nessas rochas é bom pessoal foi isso acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje muito obrigada eu agradeço muito a atenção de de vocês muito obrigada Oi Gabriela poxa muito obrigado ótima apresentação tem muita gente aqui nos comentários te agradecendo pela apresentação muito interessante mesmo eu comentei com você né quando eu fui te chamar para fazer essa apresentação que é um tema que a gente tem pouquíssimo contato e então eu já sabia que eu iria aprender muito na apresentação assim como o pessoal que estuda comigo eu já tinha essa expectativa e foi foi totalmente coberto tá bom foi muito legal obrigada foi legal o seu trabalho obrigada você quer que a gente te envia as perguntas por e-mail ou sim por favor eu vou pedir muita desculpa eu gostaria demais de responder as perguntas eu até fiquei falando muito não mas foi ótimo passei um pouco de graça a gente vai precisar sair para ver essa opção de médico da minha filha claro claro e eu sinto muito as pessoas que tem as perguntas eu faço muita questão de responder é a gente puder me dar mandar um print das perguntas ou mandar pro meu e-mail eu gostaria de responder todo mundo e quero desculpas de ter que sair ter passado o tempo e não ter conseguido responder não nós vamos te enviar tudo e a gente queria agradecer demais por você ter conseguido esse tempo mesmo sabendo que teria um compromisso depois e que enfim não tem circunstâncias mas você mesmo assim manteve então a gente agradece muito sabe a gente conseguiu aprender muito sempre muito didática assim como eu já conhecia também obrigada agradeço tá bom e lembrando que a live vai ficar salva tá pessoal e assim como os comentários também ficam salvos então a gente vai poder recolher eles e te mandar por e-mail e a gente também comentou aqui o e-mail dela a gente pode dar um up no comentário aqui pra reaparecer o seu e-mail e aí o pessoal quiser te mandar por e-mail direto eles te mandam e a gente também vai fazer um compilado que tem aqui e te mandar tá tá bom e aí você puder também aquele link que eu deixei da aula do do que quiser ver aí dá pra se aprofundar mais né na teoria assim tá bem eu mesmo vou aproveitar pra assistir tá bom muito obrigado Gabriela tá bom obrigado obrigado pessoal que acompanhou aí tá bom então fiquem atentos nas nossas redes que em breve vamos divulgar novos eventos tá ótimo Gabriela um beijão